Fala galera do Tuk Tips! No vídeo de hoje eu vou comprar um smartphone que foi comprado por muita gente em 2021 mais ou menos e hoje em dia não tem muita gente comentando sobre comprar ele, porque ele já foi um custo-benefício alguns tempos atrás, né? Por ele ser vendido na faixa de R$ 1.700, mas agora ele está a R$ 2.500, eu acho que não está compensando mesmo. Esse é o Poco X3 Pro, mas eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar a comprar ele. E aqui é o nosso custo-benefício, né? Do momento, que é o Xiaomi 11T Pro, vendido por R$ 2.700 na Amazon Brasil, mas ele sim compensa demais e também vou deixar o link na descrição para você não perder tempo e já garantir o seu. Em design, os dois são bem diferentes, porém são bem bonitos, né? Aqui a gente tem um smartphone na linha Poco, né? Com design muito premium da Poco. E a gente tem aqui telas do mesmo tamanho, mas são tecnologias diferentes. Aqui no Poco X3 Pro a gente tem uma tela LCD IPS e no Xiaomi 11T Pro a gente tem uma tela AMOLED. Então o Xiaomi 11T Pro tem economia de bateria, a qualidade de imagem também é melhor com a telinha AMOLED que ele tem. E na questão do tamanho, as duas telas são telinhas de 6.67 polegadas. E se eu não me engano também, as duas telinhas são de 120 Hz. Deixa eu conferir aqui. É, as duas telinhas são de 120 Hz. Então a resposta de toque vai ser a mesma coisa nos dois. O Xiaomi 11T Pro só vai se sair melhor em tecnologia de tela, porque é uma tecnologia mais cara, né? Em processador, o Poco X3 Pro, ele foi muito comprado por rodar qualquer tipo de aplicativo ou jogo. E o Xiaomi 11T Pro, ele é top demais, né? Vem com super processador. O Xiaomi 11T Pro, ele vem com processador da Snapdragon 888. Então por isso que tem muita gente comprando ele em 2023. E ele vem com 8 de memória RAM. O Poco X3 Pro vem com Snapdragon 860 com 8 de RAM também. A diferença entre os processadores não é tão grande assim. Então se alguém que já tem o Poco X3 Pro e tá pensando em trocar pro Xiaomi 11T Pro, vai ser uma boa troca sim. Só que a diferença em processador talvez não seja tão grande assim. Pra você entender melhor e poder entender mais na teoria a potência de cada processador, a gente faz o teste no Tutu Benchmark e mede a pontuação. Quanto mais alta, melhor. O Xiaomi 11T Pro bate cerca de 759 mil pontos e o Poco X3 Pro 561 mil pontos. Então é basicamente essa a diferença nos processadores. Como eu falei, não é tão grande assim, mas o Xiaomi 11T Pro consegue ser um pouco melhor. E também em câmeras, eu acho que o Xiaomi 11T Pro consegue se sair um pouquinho melhor em qualidade, né? Porque a sua câmera padrão é de 108 megapixels e no Poco X3 Pro é de 48 megapixels. Os dois tem lente grande angular de 8 e uma macro de 2 pro Poco X3 Pro e uma macro de 5 do Xiaomi 11T Pro. E a gente tem mais uma no Poco que é de 2 megapixels, a sua câmera macro. E a câmera de selfie do Poco é de 20 megapixels e do Xiaomi 11T Pro é de 16 megapixels. Então é basicamente essas as diferenças nas suas câmeras. Vamos entrar aqui nas opções de vídeo pra gente ver também quais são as opções que a gente tem nos dois. Aqui no Xiaomi 11T Pro eu sei que a gente grava vídeozinho até 8K com 30fps ou em 4K com 60fps. Basicamente isso. E aqui no Poco a gente grava vídeozinho até 1080 com 60fps e em 4K com 30fps. Então em qualidade de vídeo eu acho que os dois vão se sair bem. Mas o melhor na questão de fotos, na minha opinião, é o Xiaomi 11T Pro. Em bateria, o Poco X3 Pro ele tem uma bateria gigantesca de 5.160 mAh. Então tem umas larinhas a mais do que aqui o Xiaomi 11T Pro com 5.000 mAh. Só que o Xiaomi 11T Pro é com carregador mais rápido de 120 watts. Que vai carregar basicamente em 10, 15 minutos 100% a sua bateria. Deixa aí nos comentários qual dos dois que você prefere, qual deles que você gostaria de utilizar em 2023. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal. E falando sobre custo-benefício, que é o mais importante, né? A questão do preço. O Xiaomi 11T Pro tá R$ 2.500 e aqui o Poco X3 Pro na faixa de R$ 2.100, mais ou menos. Em telas, a melhor tecnologia vai ser do Xiaomi 11T Pro, processador também, câmera também. Só a bateria aqui vai ser do Poco X3 Pro. E também na questão de NFC e áudio estéreo, os dois tem. Só que o Xiaomi 11T Pro vai se sair melhor em áudio estéreo, porque o áudio dele é da Harman Cardon, que é a mesma empresa de alto-falante da JBL. Deixa nos comentários qual dos dois que você prefere. Se você quer garantir o seu, o link tá na descrição. Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo. E aí